de Limeira, a quem a gente agradece e parabeniza. Bom, vamos seguir com a nossa eleição, vamos eleger a seleção dos últimos vinte anos do Campeonato Amador de Limeira, chegamos agora a volante, lembrando que o Nardone foi eleito o melhor goleiro dos últimos vinte anos, o Vinícius Pedalada ganhou como lateral direito, a dupla de zaga foi formada por Lui Moraes e na lateral esquerda Betinho Neves, que também é nosso vereador. Hoje concorrem para o posto de melhor volante, os bons jogadores, né? Eu estava com a lista aqui, mas são vinte volantes que concorrem hoje a lista dos melhores desta, destes últimos vinte anos. Então, votarão os treinadores que ganharam, tá? A medalha do Grupo Romarelo, são eles Betinho do Sindicato dos Papeleiros, Brandão, Brás, Carioca, Heraldo Baquim, Flávio Cavicchia, Juarez Virgílio, Reginaldo Sabogim, o Roberto Martins e o Sebastião Reis. Esses são os treinadores que terão voto com peso um, certo? E com votos peso dois, dois, né? É o meu voto, o do Ademir Nogueira e também do nosso querido Wagner Rodrigues, né? O que que você achou até agora da seleção, casinho? Com Nardone, Vinícius Pedalada, Lu Moraes e também o Betinho Neves. Como nós falamos nos outros dias, a briga é grande, muitos jogadores de bom nível e acredito que a votação tá sendo o mais correta possível, mais justa. Tá vencendo realmente quem foi merecedor nessa briga boa aí. E hoje, a surpresa vai ser grande. Então, olha, passando aqui, a lista dos volantes que concorrem hoje. Beto, o Buiu, o César, o Cezinha, o Du Guerreiro, o Elber, Fabiano Negreiro, Flávio Freire, Freicon, Guerreiro, Josi, Juninho, Perna, Purunga, Rafa Dentão, Ricardo, Tarcísio, Tchô, Toquinho e Totô. São os vinte volantes que já garantiram a medalha do Grupo Romarelo por estarem entre os melhores dos últimos vinte anos. Então, a nossa seleção hoje conhece o volante. E o Roberto Martins fica bravo que eu só coloquei um volante nesta seleção, mas tem que ser um goleiro, um lateral direito, dois zagueiros, um lateral esquerdo, um volante, dois meias e três atacantes. Então, até agora, Nardone, Vinícius Pedalada, Lu Moraes e Betinho Neves. Hoje, nós vamos conhecer o volante. Então, por ordem alfabética, os dez treinadores que também receberão a medalha do Grupo Romarelo, mais o meu voto do Admir Nogueira e do Wagner Rodrigues, votos com peso dois. Começamos então por ordem alfabética, Betinho, do Sindicato dos Papeleiros. Boa noite, pra você, quem foi o melhor volante do futebol Amador de Limeira dos últimos vinte anos? Boa noite a todos. Meu volante, Juninho, Pitbull. Moleque joga muito, muito, muito mesmo. É você, Juninho. Um abraço, meu querido. Juninho, Juninho que gosta de um tornozelo, é o jogador com mais cartões amarelos e vermelhos da história do futebol Amador. Ele joga três jogos e fica suspenso um, não tem como. Automaticamente. Automaticamente ele se, cê pega a tabela assim, cê fala assim. Por isso que ele pediu o calendário antes. Quarto, mas no jogo que ele tá, ele resolve. Resolve. A bola não passa, né? Joga demais o nosso Juninho. Então tem o primeiro voto. Gosta, gosta. Vamos agora pro voto dele, Brandão, eterno treinador do Nova Itália, esse centroavante. Brandão, boa noite. Quem foi pra você o melhor volante? Tá fácil o voto dele, hein? Pra quem foi, Brandão? O meu volante é o volante que sempre teve com a gente no Nova Itália. Ele é o meu filho, é o meu amigo e a gente vai tá junto sempre. É o que a gente sempre fala, quando eu vou, depois do jogo eu vou, eu dou carona pra ele, ele falou, professor, tamo junto. É o meu grande irmão, amigo perna. Valeu, Brandão, voto pro Juninho, voto pro perna. Ô, Casinho, quem que você votaria como melhor volante? Olha, eu, um que eu sempre admirei, fez faculdade comigo, então eu vou levar um pouquinho pro lado do pessoal também. Opa, Totô. Totô. Pra você, Igor? Eu conheço o Cezinha, o Tarcísio é aquele, Tarcísio? O Flávio Freire, rapaz, eu vou no Cezinha. Tá bom, tá bom. O Toquinho também, dá mais novo. Então vamos pro terceiro voto, é do Brás. Meu querido Brás, ex-técnico do Abílio Pedro, comandou o Degã nesta temporada, junto com o Eurico Miranda, o Dudu Baltzarelli. Brás, pra você, quem foi o melhor volante dos últimos vinte anos do Amador? Boa noite, Animar, boa noite a todos. O meu volante é o Toquinho, esse grande amigo que eu tenho, fora de campo, ele é de campo. Toquinho recebe o seu primeiro voto, o voto do Brás vai pro Toquinho, Carioca, o polêmico, Carioca, ele estremeceu as bases do futebol Amador, com o seu depoimento que está no meu canal do YouTube, Animar Ferreira Pimba. Carioca, boa noite pra você, quem foi o melhor, o bambambam dos últimos vinte anos do Amador? Boa noite, Animar, boa noite, amigos. É, o meu volante é o César, grande parceiro, jogou comigo, campeonismo, meu volante é o César. Grande César, um volante completo, gosto do César também, acho um volante espetacular, né? Jogou no Bela Vista, jogou no Nova Itália, grande César, recebendo voto. Então, até agora, quatro votos e pra quatro volantes diferentes. Juninho, perna, Toquinho e César foram votados, chegou a vez dele, o Tite do futebol Amador, Edivaldo Tites, esse é o verdadeiro Adenor, esse é o Heraldo Baquinho. Esse é bom. Esse é o grande treinador, um dos melhores aqui da nossa cidade. Então, não pode comparar com o Tite, ele é muito bom. Tite do Amador, Heraldo Baquinho, seu voto, boa noite, Heraldo. Olá, meu irmão Ferreira e amigos, continuando aqui com a eleição dos onze melhores jogadores do Campeonato Amador de Limeira, dos últimos vinte anos, agora a posição que eu venho trazer meu voto é pra volante. Também uma posição muito concorrida, muita gente boa, mas pela quantidade de títulos conquistados pela liderança em campo e pelo futebol que sempre desempenhou, o meu voto vai pro Toquinho. Toquinho passa à frente, dois votos pro Toquinho, um pro César, um pro perna e um pro Juninho. Chegou a vez dele, Flávio Cavicchia, eterno treinador do Cosmos, campeão com ouro verde. Flávio Cavicchia, boa noite, quem foi o grande volante dos últimos vinte anos aqui em Limeira? Boa noite, Edmar, boa noite a todos, a escolha do volante pra seleção dos melhores aí, eu fico com Tarcísio, foi tudo que ele apresentou pro futebol de Limeira aí, tudo que ele ganhou pela pessoa que é e pela parceria que a gente tem aí já faz um tempo no Campeonato Amador. Então meu voto é Tarcísio. Valeu, obrigado, Edivaldo, Tites, esse Tarcísio jogou no Atlético Mineiro e quando Carlos Alberto Torres foi o técnico do Galo, ele adorava o Tarcísio como volante. Aqui ele jogou no Independente. O Pedalada é o original? O Vinícius Pedalada é. Então deve ser um avião em campo no Amador ou não? Com a preparação física ele tem? Ganhou como o melhor dos últimos vinte anos. É homenagem justa, né? Porque o profissionalismo. Claro. Ele sempre destacou. Sempre. Sem desmerecer o Amador, né? Lógico. Mas a preparação física. Então Tarcísio ganha seu primeiro voto, um voto pro Tarcísio, um pro César, um pro Perna, um pro Júlio. Segue na frente, Toquinho, com dois votos. Vamos agora a Juarez, Virgílio, o Dezel Washington do futebol amador de Limeira, Juarez. Todo mundo tem um apelido? Todo mundo? Seu voto, Juarez. Boa noite, Edmar, boa noite, amigos. O meu volante é o meu filho desgarrado. O Toco é um gigante, é o melhor de Limeira. Toquinho, terceiro voto pro Toquinho, dispara na liderança, Toquinho, três votos pra ele, um pra Juninho, um pra Perna, um pra César, um pra Tarcísio. Agora a vez dele, Reginaldo Sabogin, apertou, chama o Sabogin. Esse é o slogan dele. Apertou, o time tá lá caindo, tá precisando de uma força. Conhece. Conhece. É o Guto Ferreira do interior. Isso, apertou, chama o Reginaldo Sabogin. E sai jogando também. Com certeza. Boa noite, Regio, seu voto. Boa noite, Edmar, boa noite, amigos. O meu volante é Ricardo, tá? Pela a sua técnica dentro de campo, o potencial no chute e por isso vou escolher Ricardo. Detalhe, viu, Edivaldo Tites, ele votou no Ricardo, não existe no campeonato amador de Limeira, alguém que chute mais forte do que o Ricardo. É o Éder Aleixo então? Acredita ou o casinho? João Ferraz, Éder Aleixo. Lembra alguém que chute mais forte? Melinho. Que o Ricardo? Não. Melinho, Éder Aleixo. Impressionante. E sentam na distância. É impressionante. Ele dá um passinho pra bola assim e manda o tubaço. Mas eu vejo a alegria que as pessoas participam do seu programa. Você conhece todo mundo, transmite os jogos, é isso? Isso. Vira uma família só? Vira. De mil pessoas? É isso? Mais ou menos. Uma família de mil pessoas? Você tá de parabéns, viu? Obrigado. Isso é a essência do futebol. O resto é malandragem. Vocês viram o Neymar comendo mortadela de coça? Vamos lá, Toquinho, três votos. Juninho, um, Perda, um, César, um, Tarcísio, um, Ricardo, um. Nada definido ainda. Boiô e Flávio ainda nada. Nada, tem aqueles que receberam e vão receber votos com peso dois. Vamos lá então com Roberto Martins, grande abraço luxo, ele vai reclamar. Esse é ele vai reclamar do esquema tático de novo. Presta atenção. Ele pode falar meia hora, né? Boa noite, Lúcia, ele é o patrão, ele é o patrônio da medalha. Boa noite, Roberto Martins. Boa noite, Dimar. Agora que nós vamos chegar no no volante, né? Ainda você, você faz um, você fez uma, uma, uma votação de um volante só. É perder a Copa do mundo igual o Tite perdeu, pô. Você viu a, 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 você viu a Argentina jogando cada dia, ela jogava de uma forma e geralmente de dois, três volantes pra liberar o mestre pra jogar. Mas como você tá fazendo aí, ô, apenas um volante, então eu vou de Buiu, o, o Bulldog aí do, do campeonato amador de Limeira. Valeu, Lúcia, eu na hora que coloquei lá o Buiu, né? É, entre aqueles que ganharam a medalha do grupo Romarelo, eu falei, na escalação do Roberto Martins, era Buiu e mais dez. Sim. Então tava na cara que o Roberto Martins iria votar no Buiu, que ganha o seu primeiro voto. Toquinho segue disparado na liderança com três votos. E bom cantor também, né? Quem? Toquinho. Bom pro terceiro, bom pro terceiro tempo, né? Aquarela, né? E outras coisas. Verdade. Agora chegou a vez dele completando, completando os dez treinadores. Ele que é o mais polêmico de todos, usava um chapéu, o Marcos Palmeira em Pantanal emprestou aquele chapéu dele. Se não tomar cuidado com ele, ele queima, né? Exato. O sol, ele, ele é soberano. O Reis emprestou o chapéu dele pro Marcos Palmeira, aliás, que injustiça ontem nos melhores do ano na Globo, o Murilo Benício ganhar e o Marcos Palmeira não. Ah, para com isso, rapaz. Esquema. Para com isso, o Marcos Palmeira é muito melhor ator que o Murilo Benício, mas enfim. Isso você entende também, né? E ô, Paulo Vieira, tu é sem graça, hein? Novela que é demais. Ah, Paulo Vieira, tu é sem graça, hein, rapaz. Falar do véio da van lá foi deselegante, hein? Foi chato, hein? Falar que ele chorou que morreu, que o véio do Rio morreu e que tem que morrer o véio da van. Não, aí não. Foi deselegantíssimo, Paulo Vieira. Nota. E ô, Fábio Porchat, cê não vale nada. Eu um dia eu vou encontrar com você no aeroporto, eu vou falar cê não vale nada. Cara que zumba de Jesus Cristo não vale nada, Fábio Porchat. Nada. Cê é sem graça. Vamos lá então, com o voto de Sebastião Reis. Boa noite, Reis. Para quem é seu voto? Boa noite, senhor. Meu volante é o Flávio, pela dedicação nos campeonatos e foi um cara que além de ser um jogador dedicado, é um amigo meu até hoje. Valeu, Flávio Freire, que hoje é diretor do Bruto Futsal, aqui de nossa cidade. Então. O nome é bastante forte e eu vejo a divulgação que vocês fazem, né? Bruto. Sim. Não tem moleza não. Termina a fase dos votos com peso um. Os dez treinadores votaram e o Toquinho tem três. E tá bem capitalizado a coisa aí, não é fácil não, hein? É uma briga. Toquinho três. Parece a seleção da Inter? Parece. Toquinho três, Juninho, Perna um, César um, Tarcísio um, Ricardo um, Buiu um e Flávio Freire um. Os demais não foram votados. Wagner Rodrigues, será que ele tá no trânsito, supermercado, na casa dele, porque cada dia ele grava num lugar. Então, Wagner Rodrigues, agora o voto com peso dois. Olha a importância do voto do Flávio, do Wagner Rodrigues. Eu já até quase lembro. Mas é você, não, Wagner? É você. Wagner, boa noite, o seu voto. Edmar, o meu volante é Flávio Freire. Essa fera jogava muito na época de Ais de Ouro e hoje você tá aí com Sebastião Reis, o Reis pode confirmar. Flávio Freire era um dos melhores volantes da nossa época aí. Valeu! Dezenove horas e trinta e sete minutos, o Flávio empata com o Toquinho, porque o voto do Wagner Rodrigues vale dois. Então, Flávio Freire três, Toquinho três, o Flávio... É o regulamento, né? É o Flávio... Foi o maior campeão do futebol amador como volante, foi o Flávio Freire. Agora tem que ser o Ademir Nogueira. Ademir Nogueira, tem que ser o Ademir Nogueira, cês vão entender por quê. Ademir Nogueira, o seu voto, quem foi o melhor volante limeirense dos últimos vinte anos, a nossa enciclopédia viva do esporte, Ademir Nogueira. Boa noite! Olá, amigos! Vamos agora para a escolha do volante, para a nossa seleção dos últimos vinte anos do campeonato amador de Limeira. Eu, entre tantos que nós temos, eu fico com o Tarcísio, um excelente jogador, um grande amigo e é o meu volante para a seleção. Tá certo, agora deu triplo esse empate. Opa, é importante o bastidor. Claro. Às vezes vaza, apesar do filtro, né? O mais gosto fica, passa o que é o principal. Sabe por que? Cês vão entender por que que eu coloquei o Ademir primeiro, porque se eu voto, termina. Aí o voto dele não ia ter. Exatamente. Esse glamour, essa expectativa, cês vão entender por que. Então, empate. Mas a importância isso, essa divulgação, é uma família de mil pessoas, né? Lógico, lógico. Isso não é todo mundo, não é vocês, é isso? Então, é o seguinte, sobrou pra mim, não vai precisar da Rainha Elizabeth Tatinha Casagrande. Não vai precisar dele. Hoje não. Não. Porque, olha, empatados com três votos, Toquinho, Tarcísio e Flávio Freire. Cabe a mim a definição. Voto de Minerva. Do melhor volante dos últimos vinte anos do campeonato amador. Eu já tenho em mente quem eu vou votar desde o começo desta seleção. Eu acho o Tarcísio um volante espetacular. Um volante que toca bem a bola, que organiza a equipe. Sabe, talentosíssimo. Flávio Freire, um hiper campeão. O maior campeão do futebol amador de Limeira como volante é o Flávio. Mas quando se fala em campeonato amador, é o Toquinho. O time para ser campeão começa com o Toquinho. Você pode ver, os times lutam para contratar o Toquinho. O Toquinho hoje é o grande cérebro de um meio campo. Ele vai no Abílio Pedro, ele é campeão. Ele sai do Abílio Pedro, vai para o classe A, ele é campeão. Então eu não posso deixar de votar no Toquinho. Então por isso eu voto antes. O Toquinho já vai para cinco. O Tarcísio chegaria a três. Então seria um voto já definido do Toquinho. Então por isso que eu deixei o Ademir Nogueira votar no Tarcísio para que houvesse triples empate e o meu voto já estava definido. Então para mim é Toquinho o melhor volante do futebol amador de Limeira nos últimos vinte anos. Toquinho ganha eleição, vai ganhar a sua segunda medalha. Tá bom? Parabéns Toquinho. É Toquinho. E vai cantar aquarela do Brasil no dia de receber a medalha. Mas é um Toninho Zerezo aí. Lembra. Lembra. Eu acho que é muito merecido. Eu acho que é muito merecido. Eu acho que ele tem. Você falou assim no embaixo aqui. Já joguei contra ele. Qualquer um dos três. Casinho. Qualquer um dos três que ganhasse. Ou ele, ou o Tarcísio, ou o Flávio. Mas se você falar hoje volante, o cara vem na cabeça Toquinho. Todos os treinadores elogiam Toquinho. O espírito de competitividade que o Toquinho tem é impressionante. E a distribuição do futebol antigo que você tá fazendo. É. Um volante. Um volante. Dois meias. Um volante. Três o ataque. Isso. E a linha de quatro zagueiros. Fala, Casinho, do tempo que você jogou com. Joguei contra, nunca a favor e sempre deu trabalho pra jogar pra, principalmente na, 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 pra tirar a bola do homem na marcação ali incansável. Cola no pé, né? Cola no pé e pra marcar também o homem é complicado, viu? Difícil passar por ele. Olha, eu acho. E deve ser arisco, hein? Porque na compressão física. Não, e ele é chato. Ele sabe que ele é chato. Ele briga com o adversário, ele briga com o árbitro, ele briga com o dirigente. Mas fora de campo comigo nunca deu um problema. Termina o jogo é uma moça. Mas dentro de campo ele luta. Exatamente. Ele luta pela equipe dele. Veste a camisa e incorpora. Por isso que eu votei no Toquinho e não me arrependo. Toquinho pra meu melhor volante dos últimos vinte anos que o Amador de Limeira. E parabéns, hein? Porque o nosso mundo é aqui. Quando Deus te fazer a seleção da Tecoslováquia? Tá com a minha, né? Nós respiramos Limeira, então é Limeira que tem o seu principal foco. Não é isso? Igor, você que acompanhou também o futebol Amador e já fez jogos do Toquinho. Já, ele é diferente, né, Edmar? Apesar dele ser, acho que ele é um dos mais velhos aí dessa nova turma que tá surgindo. Mas tá com fôlego, então. Ele tá com fôlego, ele se cuida, né? Ele se cuida. Campeão Amador de novo. É, ele se cuida. Ele teve uma lesão algumas temporadas atrás aí. Sim, sim. O pessoal ficou bastante preocupado. O futebol Amador de Limeira, acho que é o melhor do estado hoje, não é? Com fogo lá. É o mais competitivo. Santa Bárbara também campeão. Rio Claro teve, Piracicaba já teve, Santa Bárbara, Baulu, mas que Limeira é o primeiro lugar hoje. Rio Claro e... Quantas divisões tem aqui? Três. Olha só. Mais veteranos, né? E tem dois pra veterano, né? Quarenta e cinquenta. É, aqui não para. É, cem anos a turma tá de bengala ali jogando. Que bacana. É. Então a nossa seleção tem Nardone no gol, Vinícius pedalada na lateral direita, Luiz Moraes na defesa, Betinho Neves na lateral esquerda e Toquinho o primeiro volante. Amanhã os dois meias. Casinho, quem você votaria? Quem são seus dois meias da seleção? Você não vai votar amanhã você não estará aqui. Ó, Danielzinho jogou comigo no Grêmio. Ali era aquele dez clássico. Tá competindo. Aquele dez clássico. Outro, ó, é, eu não sei se tava na lista de volante, mas um cara que eu, que eu gostei de ver sempre, fazia o meio campo ali, o Fabiano Negreiro. Volante. 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 Tem as outras opções pra eu? Matheus Garcia. Matheus Garcia. Não, Gilberto. Esse é o voto do Edmar. Matheus Garcia. Tem medo de engenheiro coelho. Esse Edmar tem um pôster do Matheus Garcia na cara. Não. Quem tem dúvida que um dos votos é o Matheus Garcia. Eu sou suspeito pra falar do Matheuszinho. Matheus Garcia ou ele é Ana Luiz, é Matheus Garcia. Conheço ele desde faz um bom tempo. Faz um bom tempo. E já parou por quê? Furava a bola. Furava a bola. Ah, tá. Por isso que eu jogo só futsal que a bola é mais no chão. Hoje ele tem um cabelo assim de vantagens e desvantagens. Exato, né? Exato. Na chuva, não dá. Então quer dizer que amanhã, na hora do meu voto, o Matheus Garcia tá garantido. Matheus Garcia, pode confiar em mim também que eu tô junto com você. Tá garantido, Matheus Garcia. É, se você puder, você coloca ele nas duas opções. E ele tá aqui, ele já está aqui, então vamos deixar bem claro, hein, Matheuszinho. Então eu já vou adiantar, ele sabe, um voto é pro Matheus Garcia. Peso dois, hein, Matheuszinho. Na minha seleção é Matheus Garcia em mais dez. O Edmar tem um pôster. E agora o corpo do jurado fica pensando. Até amanhã. Não, já tá votado. Ah, tá. Eu já colhi os votos. Eu já sei a seleção. Eu já sei a seleção. É da minha experiência, né? É. É pra deixar aquele fio solto pro próximo programa de amanhã. Isso. Amanhã os dois meias. A emoção no rádio. Exato. E o Bruno Sá também. O outro é surpresa. O Bruno Sá tá como meia. Tá como meia. Ele, Bismarck. Nossa. O menê de dinheiro com ele, joguei contra ele futsal. O cara é fera demais também. O Márcio Souza. É muito cara bom. Maravilhoso o Márcio Souza. A gente tinha que fazer o time titular e o reserva. Cebola. Maravilhoso. Cebola fera. Pelo amor de Deus. Todo ano tem esse ritual aí, Salmini? Não. Eu sonhei com isso. Salmini. Não, porque é um sacerdócio. Qual o jogo mais difícil de ser transmitido? Não, Amador? Troca a súmula ou não? Troca. Eu fiz futebol Amador de Campinas na televisão. Você pensa que é fácil? Não. Vai entrar o 13, Carlos. Eu não sou o Carlos, sou o Matheus. Não, você não sabe a escalação até a hora que o juiz apita. E pra transmitir, Dal? Você conhece todo mundo, né? Então é uma reunião familiar de 1.500 pessoas envolvendo. Você traz pro rádio tudo isso. E o rádio divulga tudo isso. É verdade. Gente, vamos pra mais um intervalinho.